Música Petrobras disponibiliza 45 milhões de reais para projetos nas áreas de esporte e educação. Nesta quinta-feira técnicos da companhia estiveram em Rio Branco para esclarecer dúvidas dos interessados. Desta vez a caravana Petrobras vai focar em projetos nas áreas de esporte e educação. Ao todo 45 milhões de reais foram destinados ao programa. Nesta quinta-feira ocorreu a capacitação no auditório da FEComércio em Rio Branco. Quem participou do evento teve as dúvidas esclarecidas. Cada entidade pode apresentar propostas de até 2 milhões e meio de reais. A caravana tem dois propósitos. O primeiro é um dia todo. A primeira parte da caravana é institucional. A gente diz para os públicos de interesse nessa seleção como é que o projeto foi estruturado, o que é que é o projeto, como é que o teu projeto, o projeto que você vai apresentar na seleção, ele tem que ser apresentado, qual é a linha de atuação. Então é institucional. A parte da tarde, que é a parte mais importante, é a parte de elaboração de projetos. Atualmente, a estatal apoia 50 projetos de esporte educacional em várias regiões do país. As inscrições para os interessados seguem até 14 de junho e podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.petrobras.com.br barra PPSC 2014. Música Música Música